Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vem pra cá, vem mais pra perto aqui, vem pra cá Pede pra ele vir mais perto ali Pergunta pra ele, o que ele veio fazer aqui? O que ele veio fazer? Traduz pra gente, não entendi Visita Visita aqui na terra? É, pergunta pra ele quantas naves ele veio Quantas? Quantas? Sete Sete naves? Pergunta onde ele estacionou essas naves? Ah, você vai maná? Ah, maná Aonde? Atrás daqui Atrás, o óculos tá suando Pergunta, é, 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 pede pra ele sentar então Fala bem, né? Você fez, peraí, você fez intercâmbio aonde? Lá maná Não, mas não, em português, onde você fez intercâmbio? Lá no país dele É, é, e faculdade, você fez aonde? Você fez faculdade aonde? Não fez? Não Não fez? Sabe? Não, não Não, tá bom, senta aqui então Não é possível, velho Puta que paga 3, 2, 1, olhos abertos Oi, irmão Vem pra cá, cara O que você tá fazendo aí? Vem cá Você não tá armado não, né? Vem pra cá, meu senhor Esconde isso aí Que loucura Que loucura, cara É um O que você foi fazer lá, irmão? Vem cá, você não tá armado, né? O que que aconteceu aí? O que você foi fazer lá? Não posso contar Não pode contar? Tá bom, senta lá, vai Senta Aqui, aqui Senta lá Informações privilegiadas ele tem 2 2 Peraí, solta mais, Vini Mais uma Mais uma, Vini É Ah, você tá lá? Peraí, 3 Tá apagado, velho Melhorou, né? Alexa Por que que os alienígenas invadem a Terra? Tudo lelé Tudo lelé? É tudo lelé Alexa, desliga Loucura Essa É É 3, 2, 1 Olhos abertos Que isso, velho Credito, meu De novo O que que aconteceu? O que que é? Você não pode contar? O que que é? Não posso contar Não? Tá bom Conta pra sua mãe 4 Eu também não posso Não pode 5 Ai, vai nascer Vai nascer 6 Caralho, é 7 7, ai Ai, ai Agora Ai Por trás Aqui Ai, 8 8, ai O que que tá acontecendo aí? Vai nascer O que? É 9 Ai, ai, ai Estourou a bolsa Ai, ai, ai Pega, pega, pega Nasceu, nasceu, nasceu Vai Nasceu, pega Pega, traz Pega Pega Ai, ai Que bonitinho Que bonitinho Qual que é o nome? Qual que é o nome dele? Matheus Matheus? Dá mamar pra ele aí É, pode dar mamar Enquanto Isso Que bonitinho Cara, posso falar um negócio pra vocês? Fala Eu acho que depois de uns 33 shows Aqui Aqui O que que foi? Vem cá Tu é doido Quem não pega assim Amor Vem Puta, sério? Churrasco pra todo mundo Vai fazer churrasco? Churrasco pra todo mundo Você veio com quem aí? Eu e o Casca de bala Cadê o Casca? Vai dividir com o Casca? Vai dividir com o Casca? Vou, vou Vai ver o Casca? É, é 33 Puta Caralho Porra Puta Tá bom Isso aí tá lá Vai dar Segunda-feira a caixa abre É, na segunda-feira você pega Na segunda-feira você pega Na segunda-feira você leva o bilhete Vai lá, Sany Joga Bele Homem joia Ih, cacete Eita Encosta Alexa Tá Por que que nasce capivara nas pessoas? É mutação genética Mutação genética Mutação genética Alexa, desliga Tá certo Encostem lá atrás, todos vocês Deixa eu guardar lá Porque se não Os caras Já tô ligado É, pode deixar Todos vocês olhem pra mim aqui Vão sobre as suas pernas Encostem lá atrás Descruzem as pernas Eu vou cuidar da criança Depois eu te devolvo, tá bom? Te devolvo aqui assim Tá indo bem Eu tenho sempre uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Quando ela explode Quando ela estoura Vocês voltam automaticamente Pra hipnose É, quando essa granada explode Vocês voltam a hipnose Essa granada tá aqui No meu bolso Ó Justamente essa Vou tirar o pininho Ó Agora arremesso Tchuuu Uma salva de palmas Pros nossos astros da noite Tchuuu Tchuuu